Exclusivo a primeira entrevista do goleiro Bruno desde que foi preso. Que revelações ele tem a fazer? Marcelo Rezende entrou no presídio e ficou frente a frente com um homem condenado pela morte de Elisa Samúdio. Veja agora na grande reportagem. A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. E desde o começo eu sabia que ela tinha sido morta. Se você tivesse que me dizer o momento em que você errou, você diria qual foi o momento em que você errou? O momento que eu errei? Mas você disse para sua família que sabia que Elisa estava morta? O escoleiro está longe da defensiva. O cara pegou, amarrou a mão da Elisa para trás, cheirou as mãos delas, não sei o que. E que cortou o corpo dela. Falei, que isso cara? Aí eu comecei a ficar mais assustado ainda. E o macarrão matou a Elisa? Você se sente culpado pela morte da Elisa? Do lar com o sorriso, as lágrimas. Te ídolo a um presidiário? E o amor verdadeiro? E a tatuagem feita por macarrão? Bruno e Maca. Amizade? Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Tatuagem feita no mesmo dia em que Maca. Macarrão entregaria Elisa ao Carrasco. Me explica essa amizade sua com Maca. Amizade minha com... Você achou que eu ia te perguntar se você tinha uma amizade de homossexual? Não, isso não... Mas eu ia perguntar. E aí eu te respondo. E os primeiros momentos no presídio? Eu tentei uma vez o suicídio. Bruno há de mandar uma mensagem do dia dos pais ao filho Bruninho. E aí ele te perguntar o seguinte. Onde está o corpo da minha mãe? O que você vai dizer para ele? Nossa equipe está pronta para embarcar para Belo Horizonte. Daqui a pouco, Bruno estará diante de nós. Ao longo de toda a minha vida, já fiz inúmeras reportagens exclusivas. Mas esta está longe de ser mais uma. Estou a caminho da entrevista mais aguardada dos últimos anos. Já na capital mineira, pegamos uma van que nos leva até a penitenciária Nelson Gria. Onde Bruno Fernandes Souza, o ex-goleiro Bruno, ídolo do Flamengo, cumpre pena. Bruno agora é um assassino. Na entrada, toda a equipe é identificada, um por um. Revista rigorosa. Alguns minutos, e lá vem Bruno. Ao lado dos advogados, Bruno chega para a entrevista. Engana-se quem pensa que estará diante de mim um preso amedrontado. Sorridente, simpático, completamente à vontade. Esse moço aí não. Esse senhor aí não. Corta a prática. Bruno brinca. Está feliz em voltar a conversar com um jornalista. Holofotes que já não existem mais. A partir de agora, as brincadeiras e o sorriso vão para o escanteio. São os últimos preparativos. E Bruno vai ao ataque. Nem espera eu perguntar. Vamos começar. A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. E desde o começo eu sabia que ela tinha sido morta. E o futebol? O futebol sempre foi um sonho, né? Isso aí desde criança. Sinto saudade, muita saudade da torcida gritando o nome, da torcida botando para cima, do Maracanã lotado, do Mineirão lotado, né? Mas acho que eu trocaria tudo isso pela minha família. Pela família? A gente tem que dar muito valor às pessoas que nos cercam, às pessoas que nos acompanham. E essas pessoas vêm sendo de superimportância para a recuperação das pessoas que querem se recuperar, que querem mudar de vida. E essa pessoa sou eu. Ele tinha tudo. Fama, dinheiro, poder, mulheres. Talvez mulheres demais. E por causa de uma delas está aqui. Bruno tinha também. Um passatempo predileto. festas regadas a sexo, bebidas, drogas e algum rock'n'roll. E essa festa era o quê? Explica a festa. Olha, na vida, a maioria dos jogadores de futebol, isso aí é a coisa mais comum. Às vezes, pela pressão, né? De estar sempre nas concentrações. As pessoas, talvez, por ser muito novo, muito jovem, a responsabilidade muito grande nas mãos, infelizmente, isso aí acaba sendo uma válvula de escape do atleta, de um jogador de futebol. É, logicamente, que alguns preferem comemorar com a sua família, né? São pessoas até com mais cabeça, mais família, conseguem dividir bem a situação. E outros preferem ir para as noitadas, fazem suas próprias festas, devido à nossa querida imprensa, que fica em cima, né? Pessoas que estão ali para curtir, às vezes, para se aproveitar da situação também, sabe? E a festa é mais ou menos isso aí, com garotas de programa, enfim. E justamente numa dessas festas, o goleiro conhece Elisa. Garota de programa, sexo, bebida e o que mais tiver, enfim, para que cada um, se quer usar droga, vai uma festança. Festa, em geral. Correto. Aí eu te pergunto o seguinte, aí você estava na festa, correto? E como foi o contato? Ela se ofereceu? Você foi em busca dela ou estava todo mundo trocando de par? O que foi isso? Olha, eu não gostaria de... eu não era para degreender a imagem de ninguém, jamais eu faria uma coisa dessa, mas o que eu vi foi todo mundo, com todo mundo, sabe? A mulher, tudo misturado, e ela estava no meio disso aí. E foi uma coisa que eu fui no banheiro, voltei, me empurro lá para dentro, enfim. Então, foi coisa de 15 minutos, coisa, um erro, cometi. 15 minutos que valeram duas vidas. Exatamente. Aí, você nunca mais saiu com a Elisa? Não. Resultado desses 15 minutos. Um filho, uma mulher morta e uma cela, num dos maiores presídios do Brasil. E aí? E daí ela falou comigo que estava grávida, né? Saímos para jantar, jantamos no aeroporto de Guarulhos. Aí ela falou comigo que estava grávida, que tinha engravidado. Aí, naquele momento ali, bateu um desespero, um frio na barriga. Eu tinha acabado de sair de um casamento conturbado. E eu tinha minhas duas filhas já, né? E eu bateu um frio na barriga. Não cheguei a pensar em nada. Eu queria, naquele momento ali, sair correndo, se eu pudesse. Sumir. Sumir no mundo. Falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou explicar isso para a minha noiva? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou explicar isso para ela? E eu tentei fazer de tudo para manter sempre em sigilo, em silêncio. Ficar sempre entre nós. Você, nesse momento, o que você disse para ela? Olha, eu falei que, naquele momento, eu não tive nem palavras, né? Eu fiquei pasmo, né? Toda aquela situação. Eu fiquei meio assustado com tudo que estava acontecendo. Mas eu peguei o telefone dela, o contato, e falei que entraria em contato com ela, para a gente conversar a respeito. E chegando ao Rio de Janeiro, a cabeça mais tranquila, saindo para jantar com um amigo, do nome Marcelo, seu xará. E ele falou, olha, Bruno, se realmente fosse o teu filho, acho que você tem que fazer o seu papel de homem, tem que apegar e assumir a sua criança, porque a criança não tem culpa de nada. E tentar esclarecer isso o mais rápido possível para toda a sua família. Esse foi o conselho que ele me deu e que eu procurei seguir. Mas não seguiu? Mas não segui. Não segui por medo, inseguro. E tentei de tudo para poder ficar em silêncio. Bruno conta que Elisa passou a persegui-lo, ameaçá-lo, queria dinheiro e o reconhecimento da paternidade. Às vezes eu estava com a minha mulher no restaurante, olhava para o meu celular, chegava mensagens ameaçadoras. Tipo? Poxa, eu vou acabar com a tua vida, que eu quero que você faça isso agora. Tipo, eu não tinha... Até então, até antes de saber se a criança era meu filho ou não, eu não tinha o porquê que eu tinha que... Já gastei. Estou falando que eu não deixei de ajudar. Ajudei sim. Ajudei sim, porque eu ficava acabando... Acabava tendo até pena dela, sabe? Mas da forma que ela falava, me ameaçava. Sempre me ameaçou. Dizia lá no começo de tudo. Falava que ia fazer um escândalo na porta do meu emprego. Eu vou no Flamengo hoje, eu sei que horas que eu treino, vou invadir. Já foi no hotel, já invadiu o hotel. Ela começou a cercar a minha vida, de todas as formas. Então, eu mudava o meu telefone para não ter mais contato. Várias... Várias vezes eu mudei o meu telefone. Eu evitava de ir a certos lugares que eu sabia que eu poderia encontrá-la. Não era o que Elisa falava. Ela chegou a acusar Bruno de sequestro. Dizia que era ameaçada de morte. Me deu dois bofeições enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, rodando, rodando. Falou assim, ah, não sei se eu te mato, não sei o que que eu vou fazer. Este vídeo foi gravado no dia em que Elisa foi à delegacia denunciar Bruno. Poucos meses antes de ser assassinada. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas não atrás de você. Aí ele falou assim, ah... Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher? Que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né, cara? Não tem jeito. É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, xará. Essa entrevista de Bruno gerou revolta na época. Hoje, o discurso é outro. Homem não se deve bater em mulher. Jamais. Você me disse agora que o homem não deve bater em mulher. Não. E o macarrão matou a Elisa? Não. Macarrão é Luiz Henrique Romão, amigo de infância de Bruno, assessor, o homem que levou Elisa para a morte. Me explica essa amizade sua com o macarrão. Amizade minha com... Você achou que eu ia te perguntar se você tinha uma amizade de homossexual? Não, isso não... Mas eu ia perguntar. Aí eu te respondo. O macarrão, primeiro, primeiro que não tem nada de negócio de gay, não existe isso. Aí foi uma fantasia que veio do meu antigo patrono, não sei de onde que ele tirou essa ideia. Mas o Luiz, ele, minha mãe, a própria mãe dele, a mãe dele me chamava de filho e eu sempre frequentei a casa dele desde muito novo, jovens. Ele me ajudou bastante na minha infância. Uma pessoa que é guerreira também, uma pessoa que veio de baixo, assim como eu. E nós crescemos juntos, né? E quando eu cheguei no auge, eu sempre falei pra ele, ó, quando eu chegar lá em cima, eu vou te buscar, cara. Você vai estar comigo, porque daí vier. Bruno e Maca. Amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. A tatuagem que Macarrão fez nas costas, momentos antes de Elisa morrer. Essa frase que ele fez foi uma música, né? Devido à amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade. Quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Então é uma música, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí essa amizade foi cada vez crescendo. Cada vez mais. Era uma amizade, assim, em relação a essa outra, só pra formalizar, pra explicar melhor. Essa amizade cresceu tanto que se chamavam de outro de irmão e ele tinha meio que ciúmes. Aí sim, ele era um pouco ciumento, né? Ao ponto de intrometer demais na minha vida. E sempre quis, de certa forma, sempre me proteger. Uma amizade, assim, bem sincera da parte dele. Sempre quis me proteger. Se eu fizer certo ou errado, mas sempre a intenção dele sempre foi me proteger da situação. Tomava conta da minha vida administrativa, de tudo. Ele pegava, assim, tomava conta de tudo, toda a área. Eu dava pra ele essa abertura, né? E ele, né, sempre teve acesso a tudo. A profecia da tatuagem foi substituída pela traição. Tem um dia que te traiu. É, é uma situação meio que difícil de explicar, que surpreendeu, talvez, o Brasil, né? Todo mundo. Na hora que ele disse que você sabia da morte de Elisa e que tinha conhecimento de cada passo do que aconteceu. É, isso me surpreendeu, porque, nesse ponto, ele meio que... Eu não sei o porquê que ele falou isso. Na verdade, pela dinâmica de tudo que estava acontecendo naquele momento, talvez o final da história seria o momento, essa tragédia que foi feita. Mas, é, da forma que ele se colocou, isso não. Isso jamais, não aconteceu. Ele só falava comigo, assim, olha, um dia, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. E, naquele momento, estávamos sendo, estávamos sendo orientados, né, pela defesa, antiga defesa. E ele falava, só, pode ficar tranquilo, fica tranquilo. A única coisa que eu... Então, se ficar tranquilo, significava o quê? É, significava tranquilo, é o seguinte, eu esperava isso da parte dele. Poxa, se eu estou protegendo, se eu estou contra o mundo, está o mundo contra mim, eu tentando proteger, mesmo estando com tudo em jogo, eu só esperava uma coisa dele, que ele falasse a verdade. Essa verdade, quem tinha que falar era ele. E ele não falou. Não podia partir de mim, porque, se eu partisse de mim, eu ia estar traindo o meu irmão, o meu amigo, sabe? Então, não podia partir jamais de mim. Tive que partir dele. A traição aconteceu dois anos depois do crime. No julgamento, Macarrão apontou o melhor amigo como mandante do assassinato de Elisa. Ela, não. Nunca mandei matar, nunca passou pela minha cabeça de mandar matar a Elisa, jamais. Isso não. Sabe? Agora, eu queria que ele falasse a verdade. Toda hora aparecia um negócio diferente. Ah, que ela foi vista no... Ela foi vista ali não sei aonde, ela foi vista lá, não sei... Sabe? Aquilo aí, eu nem assistia, não acompanhava mais a situação, porque eu sabia que era mentira. Sabia. Durante toda a entrevista, Bruno mantém uma aparência calma. A firmeza surge justamente nos momentos em que ele se defende da acusação de Macarrão. Uma vez que uma das pessoas que mais amo na vida, que é a minha mãe, hoje com 83 anos, uma senhorinha, tive uma audiência no fórum de contagem, ela falou, filho, fala a verdade. Filho, fala pra mim a verdade. Falei, mãe, eu não mandei matar a Elisa. Você se sente culpado pela morte da Elisa? Daqui a pouco, Bruno vai responder a pergunta. Antes, vai falar do que, para ele, foi o pior momento da vida, a prisão. Aí eu vi mais ou menos ali umas duas, três mil pessoas na rua. Aí eu vi que... Porque até então não estava dando pra ouvir lá dentro da sala. Aí ela pegou, abriu a janela e... Aí eu vi o pessoal me chamando de assassino, falando que... Aí eu vi as camisas do Vasco, do Botafogo, enfim, todos os clubes do Rio de Janeiro me chamando de assassino, até do mundo do Flamengo. Então, tem momento ali no mundo, ele desabou. Acabou, falei, ah, acabou. Acho que agora... Enfrentar... Agora é... É... Ah, enfim. É mais uma... Foi muito difícil. Não tem como tentar explicar. Não tem jeito. Só sei que eu vi que... Minha vida tinha acabado ali. É. Quando você se viu, né, que você, no sistema, que você já não era mais o Bruno, goleiro do Flamengo, mas era o Bruno 326944, teu número no sistema penitenciário, e aí? Ah, na hora... Na hora... Vem... Passa um filme na cabeça da gente. Tem como... Acho que as lágrimas que caem no rosto, acho que já explica tudo. É difícil. É... Bruno chora. E no começo eu estranhei muito, porque de ídolo a um presidiário, as pessoas lá fora acham que a gente tem, acham até hoje, eu tenho regalia, eu treino aqui dentro, que eu faço atividade, que eu faço isso. Não. Eu sou tratado como qualquer outro preso. Como qualquer outra pessoa. Não tem diferença, tem negócio de diferença. Não, Bruno tem, é diferente do sistema prisional. Não, não é, não. Eu estava como qualquer outro. Nos primeiros dias de cadeia, ele tentou se matar. No começo, eu pensei em várias situações dentro da minha cela. Quando eu cheguei dentro do lugar chamado Coque, onde o preso fica, paga o seu castigo, fica em observação, durante 15 dias. Por esse lugar eu fiquei, eu fiquei 10 meses, esse lugar. Aqui dentro do sistema. Onde o lugar que o pessoal fica 15 dias, o Bruno ficou 10 meses. E não tinha, e eu comecei a respirar um pouco, pagar a minha pena com dignidade, a partir do momento que eu fui para o pavilhão. Onde teve a troca, a intervenção. Aí eles me colocaram no pavilhão de trabalho, com o meu bom comportamento, que eu sempre tive. Quando você ficou isolado, no Coque, 10 meses, o que foi passando pela tua cabeça? Naquele momento foi, eu tentei uma vez o suicídio. E onde eu pendurei um lençol. E pedi perdão a Deus primeiramente. Você preparou uma corda para se matar? Preparei. Como assim? Eu peguei o lençol, amarrei o lençol na janela e me joguei. E eu fiquei pendurado ali por mais ou menos uns 10 a 15 segundos, 10 segundos e rebentou a corda. Aí eu caí, peguei uma bíblia e falei, poxa, eu não posso fazer isso. Como é que eu posso dizer que eu sou temente a Deus fazendo uma coisa dessa? Mas isso logo no início. Logo no início. Depois disso, parei. Falei, poxa, não. Eu vou dar a volta por cima, eu vou recuperar a autoestima. Tenho uma outra cabeça, hoje a mentalidade. Hoje eu posso pensar no futuro melhor. Pensar no recomeço. Porque dizem que todo começo e recomeço é difícil. Eu concordo. É muito difícil. O meu começo não foi fácil. Mas o recomeço, ele é melhor do que o começo. Porque o recomeço você sabe aonde você vai pisar. Você sabe quem você vai colocar na sua casa. Você vai dar valor e amar a sua família. Amor que Bruno espera poder recuperar na relação com o filho, Bruninho. E por que você não topou fazer até hoje o teste de paternidade? Na verdade, Marcelo, eu... Eu sempre me propus a... Eu estou aqui, ó. Até nesse momento oportuno, né, com a Record, me dando esse momento, essa abertura. Tá aí, ó. Eu estou aqui. Qualquer material que for preciso e tal para fazer esse DNA, eu faço. Muitas pessoas falam assim, ah, é filho do Bruno, é filho. Ah, é meu filho? Então, peraí. Então, mesmo sem fazer o DNA, eu vou assumir a criança. Porque a criança não tem culpa de nada. Se for meu filho mesmo, ótimo, já registrei, poxa, me considero. Eu já tenho o sentimento de pai pela criança, sabe? Se não for, o sentimento não vai mudar. O meu sentimento de pai vai ser o mesmo. Porque eu registrei a criança, então não muda nada na minha vida. E a primeira coisa que você me falou aqui foi da sua preocupação de como o Bruninho vai entender você ter sido condenado há mais de 20 anos pela morte da mãe dele. Se você tivesse que, nesse Dia dos Pais, que é quando nós estamos botando a reportagem agora no ar, se você tivesse que olhar para aquela câmera ali e dizer alguma coisa para ele, o que você diria? Eu acho que só se ele estivesse aqui do meu lado, eu ia poder, pelo menos, abraçá-lo e pedir perdão. Mas, com certeza, eu vou, esse momento um dia há de chegar, e eu preciso só de uma oportunidade para poder olhar nos olhos dele e dizer para ele que eu, independente do que aconteça, que ele me perdoe, sabe? E que eu possa abraçá-lo, que eu possa dizer que eu amo. E deixa eu te perguntar uma coisa, como a criança hoje é muito ligeira, e aí ele te perguntar o seguinte, onde está o corpo da minha mãe? O que você vai dizer para ele? Eu gostaria muito de poder fazer até... Na verdade, eu até peço, nessa oportunidade que eu estou tendo, para que entregue também os restos mortais, para que possa dar um enterro digno a essa pessoa, sabe? Mas é uma coisa, Marcelo, que eu não posso, não tem como, não está na minha mão, não tem como eu chegar e falar assim, olha, eu gostaria de poder fazer isso, até por tudo, sabe? Eu acho que seria pelo meu filho, pela família dela, pela minha família, sabe? Seria importantíssimo nesse momento, mas não está nas minhas mãos, eu não tenho esse conhecimento. Elisa Samúdio desapareceu em Minas Gerais no dia 4 de junho de 2010. Antes, ela foi sequestrada e mantida em cárcere privado, ainda no Rio de Janeiro. Crime cometido por Bruno Macarrão e Jorge Luiz Salles, então com 17 anos, primo de Bruno, que o chama de menor. Foi o tio do menor que denunciou o crime à rádio Tupi do Rio de Janeiro. Na versão do ex-goleiro, Elisa não foi sequestrada. Eu nego também, não houve aquele sequestro. Você não sequestra uma pessoa, você não leva uma pessoa, a pessoa, como é que você vai sequestrar uma pessoa na porta da sua casa? Como é que você sequestra uma pessoa, mantém cárcere privado, privado, desde que no outro dia ela levanta uma hora da tarde e sai pela porta da frente da sua casa? Não existe, mas enfim, não vou questionar. Dias depois de um jogo em que o Flamengo perderia de 2 a 1 para o Goiás no Maracanã, Bruno foi para casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste Carioca. De lá em carros diferentes, o goleiro foi com uma ex-namorada chamada Fernanda e o filho Bruninho para Minas Gerais. No outro carro, Ião Macarrão, o menor e Elisa Samúdio para o mesmo destino. Ela morreria 4 dias depois. Naquele momento eu desfilava com o Bruninho e a Elisa na arquibancada, junto com as outras pessoas, com várias outras pessoas. Ali eu apresentava para todo mundo, em saber se era ou não, mas eu apresentava o Bruninho como se fosse meu filho para todos. O grupo chegaria ao sítio na cidade de Esmeraldas. Elisa segura Bruninho. Foi até lá para receber 50 mil reais. Parte do acordo feito por Macarrão para ela sair da vida do esgoleiro. E eu fico no sítio. E a Elisa como uma convidada, como outra pessoa qualquer. E quando eu estava no sítio, ela sempre teve, assim, ela podia entrar, podia sair, ela podia, ela estava na pirata da piscina curtindo. Então eu achava, ela falou assim, olha, está sendo até bom isso aqui, estou vendo você em uma outra pessoa. Estou conhecendo realmente o Bruno. Bruno entrega apenas 30 mil reais a Macarrão, que repassa a Elisa. Ela decide ir embora. Foi dando mais ou menos 4 e meia da tarde, 4 e meia, 5 horas da tarde. Ele falou comigo, que o Bruno, deixa aqui, se o Flávio não chegar, eu mesmo levo. Ela foi para o aeroporto, já estava com o dinheiro em mãos, eu achei a coisa mais normal do mundo. Quando ela sai, despeço dela, normal. E me despeço, falo com ela, vai com Deus e tal. Macarrão leva Elisa e a criança até o aeroporto. Mas para no caminho, dá um telefonema, encontra um homem, Marcos Aparecido Bola, que também seria condenado. Bola, segundo a justiça, foi o carrasco de Elisa. Pouco tempo depois, Macarrão volta ao sítio, só com as roupas de Elisa. No colo, trazia o menino, o Bruninho. Sai o Macarrão menor, a Elisa e o Bruninho. E quando ele volta, ele volta só com o Bruninho. Aí eu já passo um fio na minha cabeça, vi que ele tinha acontecido alguma coisa. E ele falou comigo, depois de hoje, porque na verdade, o Luiz, eu sempre chamava, brincadeira, desde criança. Fala, mas você é medroso, você é isso, você é aquilo, você é bundão. Desculpa até falar na frente das câmeras. E ele pega e fala assim, olha, a partir de hoje, você nunca mais vai poder me chamar de bundão. Tá aí, seu filho, você pega e cuida. Aí, naquele momento ali, eu me desesperei, tive medo da situação, falei, meu Deus, o que eu precisava de chegar a esse ponto. Eu já, já caiu a ficha, né, naquele momento ali. O menor também, com o olho desse tamanho, eu fui atrás do menor para saber o que tinha acontecido. O Macarrão cercava ele, me deixava e teve uma discussão, uma discussão entre nós dois. Aí, logo em seguida, ele foi lá para dentro, dentro da casa. E eu fiquei lá fora junto com o Sérgio. Nesse momento, eu estava bebendo, estava tomando, bebendo cerveja. Eu falei, meu Deus, Sérgio, o que é agora? O Sérgio falou, pô, você podia ter resolvido de outras maneiras, cara, e tal, mas não fui eu, cara, não fui eu. Explicando para ele. E o Sérgio também entrou em estado de choque, todo mundo muito amedrontado. E o que ele te contou, o menor? Eu fui numa casa escura, onde tinha um cara negro, alto e forte, com a falha no dente, né? Bruno fala de um homem negro, e bola é branco. O negro é Zezé, um ex-policial até hoje investigado como o segundo carrasco de Elisa Samud. E ele pegou, perguntou se a Elisa usava droga, cheirou as suas mãos, e deu uma gravata nela, e pegou parte do corpo dessa, não me engana a mão, e jogou para os cachorros. Isso ele me falou, eu ouvi da boca do menor. Então, a partir do momento que o menor me fala uma coisa dessa, eu fiquei assombrado, eu fiquei pasmo com tudo que estava acontecendo. Tive medo, e procurei tentar defender o Luiz. Ponto. Eu nunca entrei em detalhes, em questão, o que realmente aconteceu com o Macarrão. Nunca? Nunca. Até hoje, é um mistério para mim, se realmente aconteceu isso. Quando foram feitas as investigações, que começou aquela coisa toda, que viu aquela cena horrível, horrorosa, que eu prometi para mim nunca mais entrar em detalhes, em relação àqueles cachorros, aquelas coisas terríveis que saíram na imprensa. Eu fiz uma montagem na minha cabeça, o que poderia ter acontecido, o que realmente aconteceu dos fatos. E a cada momento que a polícia falasse, olha, foi feito os exames no cachorro e tal, não foi descoberto nada e tal. Então, eu ia tirando aquela imagem, aquela coisa que eu tinha na minha cabeça. Falei assim, poxa, não aconteceu isso. Isso aí não aconteceu. Então, eu já tive até esperanças há um tempo, principalmente quando o meu antigo patrono, a pessoa que estava me acompanhando naquele momento, falou assim que viu ela no shopping. Falei, poxa, então, às vezes, assustou ali naquele momento ali e tal, então, está viva. Eu tive essa esperança, mas eu fui passando o tempo, um, dois anos, mas, infelizmente, ela não volta mais. Você acha que os 30 mil que você deu para a Elisa, no sítio ele usou para pagar o Bola e o negro que você falou? Eu, eu, o senhor patocó também, um ponto interessante. Eu nunca vi o Bola na minha vida. Eu nunca vi aquele senhor na minha vida. O primeiro contato que eu tive com o Bola foi aqui na Nelson Gria, ele preso. E ele nunca comentou nada comigo, com o Macarrão, a respeito do fato. Ele sempre se diz inocente na situação. Se ele é culpado ou não, isso aí cabe a ele, a família dele, a justiça, a justiça condenou e tal, mas eu não conheço, eu, o Bruno, não conheço o Marcos Aparecido do Bola. Na casa de Bola, Elisa, então, morre. Por muito custo, eu pego o menor e levo ele para o... Chego, eu enquadro ele num canto e falo, cara, você vai me falar o que aconteceu. Eu quero tudo, eu quero saber de tudo. Aí ele olhava assim para os lados com o olho assustado. Aí ele pega e me fala, Bruno, olha, foi uma coisa assim esquisita, que eu cheguei na casa escura assim, está tudo muito escuro, não dá para ver nada. O cara pegou, amarrou a mão de Elisa para trás, chegou lá as mãos delas, não sei o quê. E que cortou o corpo dela, falei, que isso, cara? Aí comecei a ficar mais assustado ainda. Ah, que não sei o quê, e eu vi, deu uma gravata nela, jogou ela no chão. Aí fiquei um pouco com medo e naquele momento aí talvez eu tinha que ter... O meu erro foi de ter também não denunciado também a situação. O corpo nunca foi encontrado. Você se sente culpado pela morte da Elisa? Eu... Eu me sinto... Como posso dizer para o senhor? Certa parte, sim. Sabe? Certa parte, sim. Como? Eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Por exemplo? Deixado a desejar. Poxa, se eu estivesse naquele momento, se eu estivesse assim, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, depois daquela agressão que teve do menor, se eu estivesse ali tomada a iniciativa, sabe? Falei, não, não, peraí, ninguém vai viajar aqui não, vai ficar aí, não, não, não concordo e tal. Se eu estivesse agindo ali, eu não tinha deixado acontecer. Mas eu fui deixando as coisas acontecerem, fingindo que... Simplesmente fechado os olhos e deixando as coisas acontecerem, ia acontecer até chegar a esse ponto. Ali eu tinha que ter intervido. Mas você acha que inconscientemente você deixou ir porque o macarrão estava se mostrando a solução do problema? Achei que jamais ia chegar a esse ponto. Achava que talvez, ah, vamos deixar as coisas acontecerem e talvez ela vai se assustar e tal. Talvez a gente vai ter o tempo necessário que ela possa me conhecer melhor. Mas, enfim, do que eu fui condenado de ser o mandante desse crime, sabe? Não, eu não mandei matar a Elisa, não mandei. Isso aí eu vou morrer sim. Eu vou, talvez amanhã eu vou para o túmulo, eu vou ser enterrado e tal. Eu vou morrer sim, eu não mandei matar a Elisa, não mandei. Isso aí eu afirmo. Agora, você sabia e tal? Não, eu sabia sim. Mas eu não mandei matar a Elisa, não, não mandei. Como é que você convivia agora com a morte que você sabia, correto, e que você externamente mentia? Como é que isso convivia você com isso? Como é que você se preparava, correto, sabendo que aquela moça estava morta e que você ia reunir-se com o jornalista, dizer que ia ir de tudo, mentir para as pessoas? Como é que você se preparava para isso ou se preparou? Eu já não estava mais aguentando. Eu ia tomar banho, o helicóptero estava em cima. Eu ia, eu saía com o carro, era 406 carros atrás do meu carro, me seguindo. Eu ia treinar, o helicóptero estava em cima, eu falei, gente, eu tenho que falar alguma coisa, alguma coisa, se for, eu vou deixar as coisas fluírem naturalmente. Se eu falar alguma coisa, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que falar alguma coisa. Então, aquele livro é uma válvula de escape que eu, eu vou ter que falar a resposta que eu tenho. Ainda vou rir dessa situação, espero que encontre e tal, mas nitidamente, que era mentira. E já com medo de ser preso? Eu tinha medo de ser preso, eu já sabia que eu ia ser preso. Já sabia? Já sabia. Naquela altura do campeonato, eu já sabia que eu ia ser preso por tudo que estava acontecendo. Então, eu já comecei a preparar a minha família para o pior do que estava por vir. Já conversou com a sua família? Conversei com a minha mãe, falei com a Ingrid, minha mulher, falei, olha, não acredito que está para sair, mas está para acontecer uma coisa, assim, comigo, assim, é, muito séria. Talvez seja uma das partes mais difíceis da minha vida. Mas você disse para a sua família que sabia que Elisa estava morta? Não. Não falei, não. Falei que não era para acreditar que ia sair da imprensa. E me diga o seguinte, se você tivesse que me dizer o momento em que você errou, você diria qual foi o momento em que você errou? Olha, o momento em que eu errei, eu... Às vezes, pensa que nada pode acontecer, que às vezes é a dona do mundo, que é soberana, que é intocável. E talvez o meu maior erro em toda essa situação foi, digamos que... A personalidade, ser um cara de personalidade muito forte, talvez foi o meu... Tipo, achar que podia tudo. É, talvez sim, mas a minha personalidade sempre foi muito forte. Porque quando eu chego a falar de alguma coisa, eu falo do que está no meu coração. E às vezes você tem que, às vezes, segurar um pouco a emoção. E eu sou um cara que eu falo, o que eu tiver de falar, eu sempre falei do fundo do meu coração, é isso, é a personalidade forte. Um erro que nasceu num encontro de 15 minutos. Um deslize que custou uma vida e mudou para sempre o rumo dos principais envolvidos na trama. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por assassinato, ocultação de cadáver, sequestro. Macarrão cumpre 15 anos de prisão. Bola, assim como o Bruno, também foi condenado a 22 anos de cadeia. Bruno trabalha na prisão. E a conexão com o esporte é tão forte, que nem na cadeia o ex-goleiro fica longe do futebol. Eu gosto tanto de futebol, porque hoje eu costuro bola. Você costura bola? Eu costuro bola, eu faço artesanato. Se tem alguma coisa para ser feita, igual eu tenho um projeto de uma vassoura, eu faço a vassoura também, não tem problema. Eu não tenho vergonha nenhuma, já trabalhei na faxina, eu já trabalhei na lavanderia. Sabe, tendo a oportunidade de trabalho, eu trabalho. Você acha que a cadeia mudou o que no Bruno? Eu acho, Marcelo, assim, não precisa de muito para ser feliz, não. Você pode viver com o básico, com as coisas mais simples e com as coisas que às vezes você ou as pessoas lá fora não enxerga, que é o amor. E quais são os seus planos quando sair daqui? Você acha que vai jogar futebol de novo? Hoje, devido a muitas coisas, eu caí. Mas eu vou me levantar de novo. Eu sonho com isso. Jogar futebol de novo. Bom, eu não sei quanto tempo mais eu tenho que ficar aqui, mas enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, eu vou lutar por isso. Eu não digo o senhor, ah, mas, poxa, Bruno, você vai, você sonha ainda com a seleção brasileira? Por que não sonhar? Se por acaso isso não acontecer, eu não vou me abater, mas vou continuar lutando, batalhando, no meio do futebol. Eu acho que eu tenho capacidade para isso. Eu gosto disso, eu respiro futebol. Eu respiro, eu gosto de sentir aquele calor, aquela emoção. É o que move o nosso país. Então, eu vou dar a volta por cima. Eu acredito nisso. E quem acredita nisso? A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. Eu sabia que ela tinha sido morta.